Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vim falar e mostrar como utilizar água de torneira para criar peixe. São três dicas que eu vou mostrar para vocês, mas antes pessoal, eu vim também atualizar o começo do meu tanque. Vocês percebem que está vazio. Estamos na época de outubro, né? Choveu, encheu esse desenquadrado aí. Eu desaziei, passei lá para aquela caixa lá. Tem bastante água que eu tirei daí. Eu preciso estar rangiando a tela para quando chover eu estar cobrindo para evitar a criação de dengue. Como eu não tenho, eu vou colocar kingu aqui. Quer dizer, gambi. Para não ter a própria criação de dengue. Mas voltando ao assunto pessoal, aqui tem minha criação de peixe. O que sobrou, né? Depois do descuido na criação. Quanto da amônia e por conta do... Não, acho que prejudicou o meu tanque. Claro que eu estou sempre repondo aqui. Mas voltando ao assunto, vocês... A primeira dica é... Você pegar água da torneira. É... Colocar no recipiente aberto. Seja uma caixa. Seja um balde. Coloque tela. Para proteger de... Evitar... É... Cadê aqui? Bote ovos e... Nossa... Nossa larva... É... Deixa cerca de duas semanas água parada. Ela vai... De uma a duas semanas ela vai criar... É... Vai começar a criar biologia. Significa que a água já vai estar no ponto assim de você estar... Tá para utilizar. O que vai acontecer nesse processo aqui... Com a água parada, é... O sol vai... Passar nela. Vai fazer com que o cloro evapore. E fique... É... Com a água... É... Com boa reutilização. E com... Eliminação de cloro. Você também pode estar comprando o medidor de... É... De cloro. A segunda dica é... Você... Tá... Pegando a quantidade que você está precisando... Desde... Iniciar uma criação. Até... Repor uma água do seu aquário. Ferver... Ela. Ferver. Quando estiver... Evaporando. Desligue. Que vai estar na parte mais de... Entre... Começar a ferver. E borbulhar. A água. Deixa ela descansar. Cerca de uma semana. Cerca de uma semana. Dentro de uma semana. Ela já vai estar começando a... Criar biologia. Enquanto aqui o cloro já evaporou. Cerca de dois dias. O cloro já começa... É... Já evaporou totalmente. Enquanto ela cria biologia. Você vê que está começando a ficar verde água. Significa que ela já... Já está pronto. Eu recomendo... Se deixar ela... Ficar verde total. Pra não ter... Problema de... Com a... Biologia da água. Com as bactérias boas aqui que ela tem. E a terceira opção. É... Você... Tá... Abrindo... É... Tá utilizando a água... Do chuveiro. Que... Você coloca o recipiente... Debaixo do chuveiro. Você liga na água quente. Vai fazer o mesmo processo do... De ferver a água. Só que com... Energia né. É muito mais rápido. Você tá... Fazendo... Esse processo. E as três opções são... Válidas. Elas dão super certo. Essa água aqui é de chuva. Foi tudo que eu regirei do tanque. É... Ela tá meio... Começando a ficar verde. Ela quer dizer... Já tem biologia. Já tá uns dois semanas aí. É... Mais ou menos. É... Esperar mais três dias. Pra mim tá repondo... Naquela caixa lá. Onde tá os peixes. Pra tá aumentando o nível da água e... Melhorar a qualidade dela né. Primeira opção... Recapitulando pra vocês. Deixar a água parada no recipiente. Como por exemplo esse. Com a tela. Durante... Entre uma e duas semanas. Segunda opção. Ferver a água. Deixar em repouso. Por uma semana. Até criar biologia. É a terceira opção. É... Também tá utilizando a água... É... Do chuveiro. Liga no... É... No quente. Enche o recipiente que você quer. A quantidade que você quer. Também deixe em descanso. Até evaporar. Durante uma semana. Que a água só vai tá pronta. Mas é isso aí. É uma... Dica super boa né. É uma boa dica. Pra tá... Iniciando uma criação. Se você sabe outro jeito de... De tá... Obtendo a água da torneira. Comenta aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou do vídeo...